Pois é, pessoal, olha isso aqui que curioso, né? Primeira vez que eu escuto falar isso, né? Aqui, ó, time da Romênia anuncia proibição de jogadores que tomaram lá a picada, né? Então, esse aqui é o Esteva Bucaresti. Então, vamos ler aqui já a reportagem, vamos direto aqui. O proprietário do clube de futebol romano, Esteva Bucaresti, anunciou a proibição de jogadores que foram, né, supostamente inunizados, de acordo com ele, os atletas, né, estão perdendo energia e acabam perdendo a vida até no hospital. O nome dele é Gigi Beccali, é um empresário e político, e diz que está cansado de lidar com a falta de desempenho de alguns atletas depois que eles tomaram aí essa picada, que estão, inclusive, nos obrigando aqui no Brasil, quase que nos obrigando, praticamente, né? Bom, Beccali afirmou também que os clubes CFR Cluj e Rápido Bucaresti também enfrentam o mesmo obstáculo. O time dele é o segundo colocado e tem oito pontos a menos que o rival. Deixa nos comentários o que você acha de tudo isso que está acontecendo, já que podem obrigar a tomar, podem também obrigar a não tomar, podem restringir pessoas, separar pessoas que não tomaram também, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. O seu comentário é muito importante, por isso deixa o seu comentário aqui abaixo. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.